Cebolinha e Cascão, hein? Agente 008! Mas... Antes de começar, inscreva-se no canal e não se esqueça do sininho! Deixe o seu like! Fazendo isso você poderá aparecer no Salve Especial durante todo o vídeo! Por isso é importante que você assista até o final da história! Meu nome é Bondo! James Bondo! Uau! Meu sonho é ser que nem ele! Aham! Aposto que isso só pra derrotar a Mônica! Claro, né? Mas você vai me ajudar! Bom, é melhor eu ir pra casa antes que você tenha uma de suas ideias! Não precisa se preocupar quanto a isso, pois eu já tive! Falou-se! Até amanhã! Ô, Cascão! Fala com isso! Você tá nessa comigo? Só porque você quer, Nenê? Vai sobrar pra mim, né? Até que pode ser legal! Mas, enfim... Desta vez o plano será infalível e não há ninguém que possa nos impedir! Infelizmente! E assim... Agora sim! Estamos com plagens adequados para uma missão secreta, Agente Cascão! É! Adequado pra você! Quem ficou com a cueca de bolinhas fui eu! Melo detalhe! Agora é hora de agir! Bolas! A pior parte sempre sobra pra mim! Onde será que aquela gorducha se meteu? Ahá! Lá está ela! E já que não deu pra fugir... Vou aproveitar! Hihihi! Agora ele é meu! Só meu! Ei! Meu coelhinho! Não se aflija, mocinha! Eu, o Agente Zelo Zelo 8, o pego de volta! Mas quem é você? Meu nome é Bondo! James Bondo Júnior! Uau! Que nem nos filmes! Exatamente, menininha fofa! Volto em instantes! Ah! Ao ataque! Cebolinha! Você tem certeza de que não quer dar pelo menos um nó na orelha do Sansão antes de devolver? Faz paute do plano, Cascão! Uau! O James Bondo lutando só para mim! Plante! Sim! Quer dizer, voltei! Ah! Meu herói! Sim, sim! Mas tudo tem seu plê! É! Custo! Hoje em dia não tem mais aquela moleza, não! Custo? Moleza? Pois é, pois é! E quanto custa? Bom, o custo inicial é você não bater no cebolinha e nem no cascão! Ué! Mas o que tem isso a ver? Tadinhos deles! Só desejam paz, amor, felicidade e a lua! A lua! Xiii! Escapou! É! A lua! A lua! Agente 009! Necessito de ajuda, sim? Quem? Hum... Hehehe! Chamou? Chamou? 008! Esta menina não acredita que queremos ser os donos da lua! Hã? Acredita! Que lemos! Xiii! É que às vezes a língua enlola! Né, Golduchinha? O quê? Mais um plano infalível, né? Missão cumprida! Somos os donos da lua! Uau! Ai, ai! Deixa eu descansar um pouco aqui! Substituindo o cupido? Pois é! Ele está gripado! Mas até que gosto deste serviço! Golducha! Dentuça! É tranquilo e... Seu moleque! Blé, blé, blé! Mônica, não! Mônica! A flecha do amor não deve ser desperdiçada! Foi sem querer! Achei que fosse sanção! E... É... Tá tudo bem, Cebolinha? Pra você! Pra mim? Mônica, você acertou a flecha do amor no Cebolinha! É... É... Quer dizer que ele... Tá gamadão em mim? É o que parece! Será que agora ele para com os planos infalíveis? Mas... Hum... Não tinha pensado nisso! Amei! Finalmente terei dias tranquilos! Hã? Você não tem jeito! A Mônica é linda! Puxa, Cebolinha! Que fofo! Você quer me namorar? Namorar? Digo, namorar? Bem... Bem... Não sei! Não pense que estou disponível assim! Aceito! Então tá! Até mais, namorado! Hihihi! Já? Preciso ir! Depois a gente se fala! Até que aquela flechada do amor veio em boa hora! E pensar que peguei a flecha do amor por engano! Mônica! O Cebolinha está aqui! Já vou, mãe! Ele disse que veio pedir a sua mão em casamento! Casamento? Não é muito cedo pra isso? Nosso amor não pode espelar! Essas crianças... Essas crianças... Hehehe! Mas não é assim! Ainda somos crianças e... Hã? E assim... Anjinho! 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 Sai! Fui comprar uma oréola nova! Eu tô vendo você! Manda! Puxa! A flechada do amor foi boa mesmo! Eu diria que o meu charme também ajuda! Mas já deu, né? O garoto tá um grude! Não posso ir pra lá, vir pra cá! Que lá está ele! É! Precisamos dar um jeito nisso! Deixa eu pensar! Nunca vi alguém desfazer flechada do amor de Cupido! Vou ver o que posso fazer! Enquanto isso... Oi, Mônica! Oi, Cebolinha! A Mônica tava fugindo do Cebolinha? Será que ele conseguiu? Preciso avisar a turma! Não fuja de mim, querida! Me esquece! Agora você não tem pra onde colher! Não! Olhem só! Não falei? Não! Não acredito! Agora ele vai... Encher ela de beijos? Não é possível! Hã? Era só dar outra flechada do amor! Ah! O que eu tava fazendo beijando essa golducha? Também não avacalha, né? Não sei como fui acreditar nessa história! Mas eu juro! Ela estava fugindo dele! Hmm... Mônica! Tá feliz por tudo ter voltado ao normal? Pensando bem! Você podia ter esperado um pouquinho mais pra desfazer a flechada do amor! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti